O impacto disso, né, Selic, é o principal instrumento de controle da inflação, né, essa 11ª elevação seguida, são nove meses de inflação acumulada também, e eu queria perguntar para o Joel Pinheiro qual que é o prejuízo, porque a gente sabe que os mais afetados, né, as mais afetadas são as famílias aí, com um impacto no orçamento também, também nos alimentos e também aí nos combustíveis. Joel, queria que você comentasse. Pois é, Gabriela, é uma faca de dois gumes e uma medida do Banco Central provavelmente necessária. Quem é o mais afetado pela inflação, pela subida geral dos preços? Que não é a subida de um setor, tá, só a inflação quando acontece, não é porque, ah, teve uma guerra, então a gasolina subiu, não, é a subida generalizada dos preços em todos os setores, que é o que a gente está vendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Quem é mais afetado são justamente as pessoas mais pobres, é a base da pirâmide social, aqueles cujo salário vai demorar mais para ser reajustado, aqueles que não têm aplicações financeiras que permitam compensar as perdas da inflação. Então são essas pessoas as diretamente mais prejudicadas pela inflação. E o jeito que as autoridades, que o poder público, que o Estado tem de combater a inflação, na figura do Banco Central, é justamente essa subida dos juros. Agora, a subida dos juros, ela também traz custos para a sociedade, né? Empreender, abrir um novo negócio, fica cada vez mais difícil, porque quem é que vai ter um retorno, uma lucratividade boa o bastante para compensar essa taxa de juros, perdão? O que significa a taxa Selic? No fundo é quanto o governo paga para se financiar, quanto ele paga de juros para pedir emprestado da população. Então se eu posso simplesmente emprestar dinheiro para o governo, por que eu vou investir em outras coisas? É uma situação dura, o Brasil volta a ser um país de juros altíssimos, como era no passado, isso na tentativa de combater a inflação. Desde o governo Temer, os juros vinham baixando paulatinamente, continuaram baixando aí no governo Bolsonaro, chegaram a patamares bem baixos, teve gente até que acreditou que estávamos vivendo uma nova era de juros baixos no Brasil, durou bem pouco. Voltamos à antiga realidade, por quê? Por uma questão, primeiro, global, é uma inflação global essa, isso não é primariamente culpa do nosso governo, pelo menos no componente essencial dela. Estados Unidos está com inflação alta, Estados Unidos está tendo que subir os juros também, portanto se o governo quiser ficar mais atrativo, se o real quiser ficar mais atrativo, tem que subir os juros também. E, ao mesmo tempo, desarranjos internos. Então, uma coisa que não ajuda, certamente, um presidente que está, a todo momento, criando confusão e instabilidade. Isso aí só deprecia a nossa moeda, só dificulta a nossa vida, só faz a nossa inflação piorar e nossos juros terem que subir ainda mais, não tem dúvida. Segundo ponto, um desarranjo estrutural das contas públicas brasileiras, a questão fiscal brasileira, que está longe de estar resolvida também. Enfim, é uma série de questões e de problemas que se somam e fazem o Brasil voltar para essa condição. É um remédio amargo essa subida dos juros. Provavelmente, ela é necessária nesse momento também, porque você simplesmente deixar a inflação sair de controle, que era o que vinha acontecendo, a gente não estava conseguindo botar a inflação minimamente dentro da meta, uma inflação fora de controle, ela tem um dano social e de concentração de renda, assim, gravíssimo para a sociedade. É preciso controlá-la. Eu quero ouvir rapidinho, Sakamoto, a gente já está com o tempo estourado, mas é importante te ouvir, Sakamoto, também sobre essa questão. Olha, é um pouco complexo, na verdade, porque a gente não está vivendo uma crise em que você tem um consumo elevado e essa busca por produtos, diante de um consumo elevado, está levando também a uma elevação de preços, dado a essa... não é que a economia está aquecida e o Banco Central vem e, nesse ponto corretamente, solta juros altos para reduzir essa demanda, esse consumo e poder reduzir os preços. A gente está tendo uma crise de falta de insumos internacional, a gente está tendo uma quebra de cadeias produtivas globais, falta de produtos para fabricar produtos, falta de mercadorias, por uma série de razões, inclusive dentro do Brasil. Então, por isso você já começa. Bem, essa crise é um pouco diferente de outras crises em que o Banco Central bastava aumentar os juros. Outra coisa, a gente tem uma crise da energia elétrica, que é muito causada pelas burradas que o governo fez com relação à eletricidade no ano passado e retrasado, cuidado com as hidrelétricas. Temos também uma crise de aumento dos combustíveis por conta do preço dos combustíveis e da política dos combustíveis para a Petrobras. Outros países produtores, mas com capacidade de refino, o Brasil chutou a sua capacidade de refino, cobram menos pelo período do combustível do que o Brasil que tem que importar. Então, nós temos uma crise no Brasil um pouco diferente das crises tradicionais que bastava você jogar juros altos e reduzir. E o que acontece? Exatamente, você tem uma população pobre extremamente endividada, altos níveis de endividamento, concordo com o Joel com relação à inflação, é um imposto de pobre, concordo porque tira dos pobres, mas também a gente tem uma população extremamente endividada entre os mais pobres, que é quem sofreu de verdade a crise. O governo deveria, o Banco Central e o governo, o Banco Central e o Independente, junto com o governo deveriam dialogar buscando outras alternativas que não fosse simplesmente o aumento dos juros, exatamente porque ele vai atingir a população mais pobre e não tem certeza que ele vai funcionar. Até agora, os juros não têm mostrado efetividade, na opinião de muitos economistas, para controlar essa inflação especialmente que a gente está vivendo. Agora, o que o governo quer sustentar a casinha de pé até o final do ano para poder se eleger? O Brasil de 2023 que se explora.